Beleza pessoal, então agora vamos iniciar algumas coisas novas, algumas coisas diferentes aqui para vocês, tá certo? Então, por exemplo, vamos, o que eu poderia mostrar de novo aqui? Taglib, veja pessoal que na minha taglib aqui, veja que a URI, tá certo? Que vai ser o identificador aqui da minha biblioteca, veja que nós botamos aqui exatamente o mesmo nome que está aqui no webinf tlds taglib aqui, então veja que a gente botou esse mesmo nome aqui, tá certo? Que é o meu caminho aqui, apenas para ficar mais fácil aqui de identificarmos, ah tá, que está lá naquela biblioteca, naquele caminho e tal, mas vamos supor pessoal que dali a pouco essa tua biblioteca ficou muito interessante, ficou muito legal, tá certo? E você, dentro da tua empresa, você vai usar ela em outros projetos, tá certo? E aí, de repente, aí você pode até gerar, melhor ainda, você pode impactar tudo isso daqui, todas essas classes aqui em bibliotecas e distribuir, dali a pouco ficou tão boa essa tua biblioteca, vamos exagerar, ficou tão boa que tu resolve até vender essas tuas bibliotecas aí, de tão prática, de tão simples que ficou, certo? Por que não? Dali a pouco tu cria ali uma biblioteca que, né, faça coisas fantásticas e tal, e daqui a pouco tu vende, enfim, né? Mas, enfim, aí dali a pouco a URI, tá, esse cara aqui, fica meio estranho, né pessoal, a gente usar uma URI com esse nome aqui. Veja bem, se você olhar, vamos olhar aqui, ó, da biblioteca Core, certo? Vamos ver aqui da biblioteca Core, vejo que todas elas, a URI, tem aqui por exemplo, HTTP, Java, Sun, JCP, e tal, que na verdade não é um caminho, né? Se tu ir lá no site e digitar isso aqui, não vai te levar a um caminho, apenas um URI, apenas um identificador, então eles aproveitam para usar isso aqui até como uma divulgação do site da Sun, certo? Então, beleza pura. Vejo que todos eles aqui são assim, se tu pegar aqui, ó, agora, se você pegar aqui, vamos pegar aqui um outro que eu tenho aqui, que a gente tem, que a gente tem trabalhado. Vejo que aqui, ó, todos os, todos eles, aqui, ó, aqui, Java, Sun, JSTL, certo? Ou seja, tudo ligando, né? Vamos, o que mais que eu tenho aqui? Todos eles, vocês já viram então, que sempre, até isso aqui eu ensinei em uma videoaula, em um slide aqui, deixa eu achar ele aqui, aqui, ó, onde é que tá? Aqui, aqui, vejo que todos eles, pessoal, a URI, eu tenho aqui, HTTP, Java, Sun, aqui, todos eles têm Java, Sun aqui como prefixo, tá certo? Muito bem, o que a gente vai fazer, pessoal? Tu também pode modificar isso aqui. De repente, ah, eu não quero utilizar esse web, web, inf, TL, DS aqui, tá certo? Eu não quero utilizar esse meu amigo, eu quero utilizar um outro nome que seja mais bonito, certo? Então, de repente, em vez de utilizar esse cara aqui, a gente poderia fazer o seguinte, deixa eu apagar ele, CTRL X, certo? Eu vou apagar esse cara aqui, vou dar aqui um CTRL X, certo? E aí vamos botar, por exemplo, HTTP, dois pontos, bara, bara, www.informaticom.com.br, certo? Ou seja, a URI poderia tranquilamente ser essa aqui, certo? Sem nenhum problema, certo? Mas qual que é o detalhe? Aqui na nossa customização, vamos ver aqui, é dentro de, vamos pegar aqui a nossa primeira tag. Ou qual que foi essa nossa última aqui? Não, a última a gente não utilizou, né? Vamos pegar aqui a nossa primeira tag que nós usamos, vamos executar ela aqui, vamos executar ela aqui, está processando aqui, e aí, opa, aqui já aconteceu algum probleminha, certo? Vamos tentar executar ela aqui, deixa eu subir aqui, certo? Olha só, pessoal, vejo que aqui aconteceu algum probleminha aqui, certo? Que é o seguinte, olha só, aqui, ainda que estamos aqui, e o que ele está dizendo para nós é exatamente o que está aqui, que ele não está encontrando aqui, taglib not found, certo? Não sei o que ele está dizendo, ele não encontrou esse cara aqui, por quê? Porque nós lá na nossa taglib, até eu vou fechar tudo isso daqui, deixar somente os dois abertos, porque nós lá na taglib, certo? A URI é esse cara aqui, ó, informaticom.com.br. Já eu coloquei aqui, eu coloquei esse cara aqui, certo? Que não é uma URI válida, porque esse cara aqui não existe lá, certo? Mas tu também poderia colocar o seguinte, tu poderia colocar o caminho inteiro, certo? Então tu pode colocar a URI, como tu pode definir aqui o caminho inteiro. O que que faltaria no caminho inteiro? O ponto TLD. Então se você vier aqui e botar assim, ó, ponto TLD, certo? Você vai conseguir, então, rodar ele. Se tu vier aqui agora, nesse nosso primeiro tag aqui, e tentar rodar ele agora, você vai ver que ele vai rodar tranquilamente. Aqui, ó, vamos lá, ó, ok, beleza, rodou aqui a primeira tag tranquilamente. Por quê? Porque a gente passou aqui de forma absoluta o caminho com o arquivo meu, que tem a biblioteca. Então tu pode fazer isso aqui, pessoal, como forma absoluta aqui, diretamente o meu arquivo, tá certo? Apontando pra ele. Ou tu pode pegar aqui a tua URI, tá certo? Tanto faz, um ouzo. Até eu vou fazer o seguinte, até eu vou pegar esse cara aqui, eu vou comentar ele pra vocês verem, então, como que era antes. Vamos botar assim, então, pá, 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 pá. E vamos finalizar ele aqui, então. Certo? Então esse aqui tá como comentário, certo? Esse aqui, então, agora a gente botou ele como comentário, ok? Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui e agora mudar, certo? O que que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui e colocar o www.informaticom.com.br, que aí ele vai pegar essa URI aqui. Então, tanto faz, você pode botar o caminho absoluto, como pode colocar esse cara aqui também. Vai funcionar da mesma forma. Deixa eu só vir aqui, apagar esse de cima aqui. Vamos salvar ele, ó. Ele vai funcionar aqui exatamente da mesma forma. Se nós rodarmos ele aqui, ele funciona aqui perfeitamente. Tá certo? Tanto é que se tu vier aqui e botar um A aqui na frente, ó. Botar aqui um A aqui, pá. Botei um A. Opa, vezes que já deu erro. Por quê? Porque não existe isso daqui. A não ser que a gente bota aqui o endereço absoluto, certo? Então, se tu pode tanto botar a mesma URI que tá aqui, certo? Exatamente a mesma. Ou tu pode botar o caminho absoluto, ou seja, webinf.tlds.tglib.tld. Qualquer um dos dois vai funcionar da mesma forma. Mas, pensando em você distribuir a tua aplicação, até o ideal seria nós botar aqui, ó. Por exemplo, barra bibliotecas... Biblioteca Neri, certo? Biblioteca Neri. Beleza. Aí só acrescentamos aqui agora o Biblioteca Neri. Veja então que eu vou salvar aqui da Idaeiro. Mas eu vou acrescentar aqui Biblioteca Neri, certo? Agora eu vou salvar aqui. Ele já não deu mais erro. Eu já posso estar trabalhando. Fica muito mais bonito isso aqui, né, pessoal? Um www.informatic.com, né, o nome da tua empresa, o domínio da tua empresa, certo? E aí o cara, às vezes, eu já vi aluno achando que isso aqui era... Tinha que ter aquele da Sam, porque era o caminho lá da internet, do site, não tinha a biblioteca, não tem nada a ver, tá? Pessoal, isso aqui é só o identificador, tá certo? Beleza? Então, aproveitando já que eu falei essa questão de disponibilizar tuas tags, de criar então uma biblioteca de tags, pra tu poder... Pra tu poder distribuir isso aqui. Então, acho que eu até vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer isso aqui e eu vou ensinar pra vocês agora, então, na nossa próxima videoaula, como fazer pra vocês criarem, juntarem, empacotarem tudo isso daqui, tá certo? Pra poder distribuir isso aqui como uma biblioteca de verdade, tá certo? Ou seja, você não precisa nem ter esse arquivo TLD. Ele ia disponibilizar em um arquivo .jar. É isso aí que nós vamos fazer, então, na nossa próxima videoaula, pra aproveitar o embalo do que eu expliquei nessa aula passada, tá certo? Um abraço, até mais e tchau!